O dia começou interessante para o Bitcoin, a gente tem essa formação aqui no Candle Diário, trazendo esperanças para os touros, mas a pergunta que fica aqui agora é, será que esse movimento aqui de alta veio para ficar? Bom, vamos lá pessoal, vamos entrar aqui no Price Action, vamos dar uma olhadinha que está acontecendo, primeiramente pedi desculpas para vocês, eu queria postar o vídeo bem mais cedo hoje, só que eu tive um problema técnico aqui com o OBS, fui plugar o computador em outro monitor, desconfigurou tudo aqui, eu até lembrar como configurar aqui o OBS, perdi quase duas horas aqui, então vamos dar uma olhada aqui no Price Action Bitcoin, primeiramente pessoal, bom, aqui um sinal legal aqui para o Bitcoin, a gente teve esse Candle aqui diário que não fechou ainda, é importante lembrar que não está fechado, e aqui quase engolfando esses dois últimos dias, isso aqui é interessante, mas pessoal, um alerta importante para vocês aqui, ficar bem atento aqui, para a gente poder acreditar nisso aqui no movimento de reversão de tendência, na minha opinião a gente tem que ficar atento com o volume aqui, e o volume não está muito interessante na minha opinião, não está um volume de reversão aqui, eu gostaria de ver um volume muito maior, parecido com o que a gente viu aqui por exemplo em maio, ou até mais acima que tem aqui em junho mais ou menos, dia 20 de junho tem um volume interessante, para mim o volume está bem baixo aqui ainda, então eu gostaria de ver um volume bem mais interessante e também mais liquidação pessoal, liquidações são bem pequenas ainda, eu acho que as baleias estão caçando Bitcoin aqui agora, então elas vão começar, pessoal, não dá para deixar trade aberto aí muito longo não, é trade curto aqui, e não botar a mão muito, não botar a mão muito, digamos assim, não botar a mão muito pesada, e botar alvos curtos, porque o Bitcoin está bem perigoso mesmo, vou comentar para vocês um pouquinho mais aqui adiante no vídeo, então pessoal, antes de entrar aqui no intradiário, vamos olhar, aqui eu quero comentar para vocês uma coisa importante, dessas médias aqui, média de 50 semanas na verdade, que Bitcoin, agora essa média que era um suporte, baixa, ela pode virar uma resistência para o preço, e essa média aqui, ela está na região dos 32 mil e 300 dólares mais ou menos, então essa aqui vai ser a resistência interessante para a gente ficar atento aqui agora, se Bitcoin romper essa resistência, eu vou começar a ficar aqui mais otimista com o preço, vou comentar para vocês também no intradiário, é uma região interessante de ficar atento, pessoal, se a gente conseguir fechar a semana aqui acima dessa região dos 32 mil e 300, eu vou começar a ficar mais otimista para o preço, pelo menos para a gente ver aqui um respiro do Bitcoin para essa região de Fibonacci, que é a região de 50%, então topo aqui, essa região topo até o fundo, região de 50% aqui de Fibonacci, seria essa região aqui dos 47 mil dólares mais ou menos, então o Bitcoin poderia buscar isso aqui, ter um respiro, mesmo se a gente for entrar aí num possível bear market, que eu não acredito na verdade, a gente poderia ter pelo menos um respiro do Bitcoin, é isso que eu espero, tá bom? Então seria um respiro de 50%, 50% mais ou menos aí na região lá dos 47 mil dólares, tá bom? Por quê, pessoal? Se a gente olhar aqui a história do Bitcoin, essa média é uma média interessante, sempre que o Bitcoin tem um suporte nela aqui, por exemplo, em 2018, a gente teve aqui então 50%, o preço subiu depois de ter esse suporte, depois que ele rompeu para baixo, fechou aqui a semana aqui abaixo, a gente tem um fechamento da semana aqui abaixo, daí sim o preço começou e virou uma resistência mesmo aqui, essa média, né? E se a gente olhar também aqui 2014, também em abril de 2014, a gente teve aqui também essa média aqui de 40 semanas foi um suporte importante, o preço subiu aqui 60%, tá? Então, pessoal, esse é um ponto importante a gente acompanhar, é a região dos 32 mil e 300 dólares aqui mais ou menos, tá? É bom ficar atento. Vamos entrar aqui no intradiário para dar uma olhadinha aqui, então, o que a gente pode esperar do Bitcoin. Nem vou usar esse gráfico aqui, está totalmente poluído aqui para mim, para os meus trades aqui, tá, pessoal? Vou usar o gráfico um pouco mais simples hoje, tá? Vou mudar para o gráfico aqui de 4 horas. Antes de mais nada, pessoal, pedi para vocês, se vocês estão gostando do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like aqui no canal, tá? Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? E também, pessoal, tem aqui a PrimeSBT que está apoiando no meu canal, estão dando 20 mil dólares, né, de sorteio aqui em Bitcoin. Então, 400 pessoas vão ganhar 50 dólares, né, em margem aqui para operar na corretora, tá? Então, não precisa depositar, não precisa fazer nada. Então, eu vou deixar para vocês aqui o link desse formulário, tá? Basta você preencher esse formulário aqui, criar sua conta na Brian Smith e preencher o formulário e você vai estar concorrendo a 50 dólares para você operar na corretora, tá? E também, a PrimeSBT está dando 50% de bônus de depósito. Então, se você depositar aqui mil dólares, você ganha 500 dólares de margem adicional gratuita para você operar. Eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição aqui, tem um comentário fixado desse vídeo, beleza, pessoal? Então, vamos olhar aqui agora o intraday aqui do Bitcoin, né, que a gente pode esperar aqui agora do Bitcoin. Então, pessoal, para mim, essa região aqui dos 32 mil, ó, 32.300, 400 mais ou menos, ó, que eu comentei para vocês que é a média, inclusive, a média de 50 semanas, né, é uma região importante ficar atento, ó, vamos botar aqui, ó, inclusive aqui no, no, esses fundos aqui com esses topos, ó, a gente tem aqui, por exemplo, um fundo para o Bitcoin, né, seria essa região aqui, ó, a gente tem um fundo para o Bitcoin nessa região, a gente também vai ter topos aqui também, topo para o Bitcoin também aqui nessa região também, tá? Então, é uma região importante ficar atento para o Bitcoin, tá? A gente rompendo isso aqui para cima, a região dos 32.300 mais ou menos, eu vou começar a ficar aqui, ter uma experiência legal, né, vamos puxar também o VPVR para a gente conseguir encontrar aqui níveis interessantes. Agora aqui o Bitcoin está rompendo uma região de resistência interessante, ó, a região dos 31.800 mais ou menos, é uma região interessante de o Bitcoin romper, mas vou começar a ficar aqui mais confiante, pessoal, tá? A gente rompendo a região dos 32.300, mas para mim mesmo aqui, se a gente quiser tirar um zoom aqui um pouquinho, ó, acertar o zoom, vamos ver para onde o Bitcoin aqui tem que romper mesmo, tá? Para mim essa região aqui dos 32.800, daí sim, pessoal, essa aqui é um nível interessante a gente ficar bem acima aqui, tá? A gente tem também de novo aqui, ó, topos e fundos também aqui para o Bitcoin, né, de novo, né? Vamos olhar aqui também esses níveis. Então aqui, ó, a gente tem aqui fundo para o Bitcoin, né, aqui também um outro fundo que o Bitcoin fez, aqui topo também nessa região, então é o nível aqui dos 32.800, interessante ficar atento. Então, pessoal, o que é importante ficar atento aqui, né, agora é que vai ter muito caça, caça liquidez nessa região, tá? Não saiam botando aí a ordem de compra, venda com alvo muito grande, esperando aqui grandes coisas do Bitcoin aqui agora, que as baleias estão mais preocupadas aqui em pegar liquidez de vocês, tá bom? Então até vou comentar para vocês aqui, né, aqui no vídeo, só um pouquinho mais sobre esses indicadores aqui, mostrar a vocês, ó, a gente teve, ó, aqui no liquidações Bitcoin, a gente teve liquidações dos dois lados, pessoal, a gente liquidou aqui praticamente, ó, né, teve aqui 50 milhões aqui de liquidação, depois aqui de longs, depois a gente liquidou aqui mais 30 quase milhões aqui de short, então as baleias estão interessadas em pegar liquidação, pegar liquidez mesmo, tá, as pessoas, né, nesse momento a gente pode ver que, né, a gente tem aqui um espaço, né, o indicador de sentimento mostrando que o Bitcoin tem um espaço aqui de subir, né, a gente tem o long short rate numa região aqui de 1.4, também tem aqui a, né, a gente tem aqui as sardinhas aqui vendendo o Bitcoin nesse momento, né, então as baleias começam a comprar, pessoal, basicamente isso, as sardinhas começam a vender, as baleias começam a comprar e a gente tem também a funding rate aqui também, tá, e negativo, tá, então isso aqui mostra para a gente que a gente pode ter um, né, um espaço aqui para o Bitcoin subir, tá, lembrando para vocês, se você quiser aprender esses indicadores aqui, tá, eu aconselho fortemente você aqui a fazer o curso da Investidor Moderno, os caras são muito fera aqui mesmo, tá, realmente aconselho para vocês, inclusive o canal deles aqui, do Pablo, vale muito a pena você assistir aqui, que é um conteúdo de muita qualidade, tá, então parabéns aí para o Pablo, pessoal da Investidor Moderno, belo trade, muito legal mesmo, eu aprendi muito aqui, melhorei muito meus trades aqui, seguindo aqui, né, a estrutura deles aqui, então realmente vale bastante a pena, tá, bom pessoal, vou deixar o link também do curso aqui do Pablo na descrição aqui do vídeo, tá bom? Pessoal, vamos voltar aqui então para o price action do Bitcoin? Então meu recado aqui agora para vocês, pessoal, é muita cautela, tá, as baleias estão buscando liquidez de tudo que é lado, longo e short, né, então não saiam aí colocando alvo muito longo, mão muito pesada, muito alavancado, porque elas vão aqui, tá caçando de tudo que é lado, né, vão liquidar short, long, então pessoal, para eu ficar um pouco mais bullish aqui, eu quero ver mais volume, né, a comprador aqui entrando e também a gente poder montar um suporte pelo menos aqui nessa região dos 31.800, tá, então a gente poder agora aqui, obviamente, rompendo essa região dos 32.400, aqui essa região aqui, ó pessoal, essa região mais ou menos, né, a gente rompendo essa região aqui, ou batendo aqui, por exemplo, a gente fazer isso aqui, ó, mais ou menos, né, seria uma entrada interessante romper essa região aqui agora, como a gente está fazendo, né, ter uma rejeição aqui, a gente buscar aqui um suporte nessa região dos 31.800, daí a gente pode pelo menos aqui, ó, fazer um pivôzinho de alta e tentar, né, buscar níveis mais acima. Essa região dos 32.800 aqui, ó, vai ser um nível interessante também, também, tá, da gente ficar atento do Bitcoin romper, né, seria bem importante romper esse nível, porque daí, pessoal, a próxima resistência forte seria essa região dos 34.000 dólares, tá, 34.000, 35.000 dólares, desculpa, que esse é um nível interessante de ficar bem atento aqui, a gente teve muita resistência aqui nos 35.000 dólares e esse vai ser o nível que eu quero realmente ver o Bitcoin rompendo, beleza? Pessoal, vamos olhar aqui então a SP500 e também o índice do dólar, comentei para vocês no último vídeo sobre isso, né, para ficar atento. Agora, a SP500 aqui teve uma, né, um suporte muito bom nessa linha vermelha que eu mostrei para vocês no último vídeo, né, então, isso aqui mostra para mim, né, que a gente tem uma esperança aqui com a SP500 aqui agora, né, vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó, romper essa máxima anterior aqui, inclusive deixou um alerta aqui para mim aqui agora, se a gente conseguir fazer isso aqui, pessoal, pode ser um sinal bem positivo, né. Já o índice do dólar, vamos dar uma olhada aqui rapidamente no índice do dólar, porque aqui, ó, o índice do dólar pessoal está perdendo força, né, isso aqui com certeza é um dos motivos que a gente tem aqui a SP500 também ganhando força, é o Bitcoin também, tá, então o dólar aqui está caindo também o índice, né. Então, pessoal, fiquem atentos aqui nesse índice do dólar, a SP500, tá, e se vocês puderem acompanhar também aqui os indicadores de sentimento, vale muito a pena também, porque para vocês pelo menos fazerem uma entrada aqui com um pouco mais, né, de assertividade. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje foi esse, tá, desculpa a demora, fiz aqui o vídeo rápido, tá, então se esqueça de deixar o like, para apoiar o canal, se inscreva, ative todas as notificações, e a gente se vê aí amanhã para mais um vídeo. Um abraço! E aí E aí E aí E aí